Como sabem eu estive no Reino Unido a semana passada, o Sr. Embaixador já tinha pedido esta audiência há algum tempo e ela proporcionou-se agora justamente pelo facto de ter estado no Reino Unido. A preocupação dele para lá do Brexit, naturalmente como inglês, é dos ingleses que estão em Portugal, assim como a nossa é dos portugueses que estão em Inglaterra. Eu tenho a oportunidade de constatar em Inglaterra que os portugueses não têm grande angústia com o Brexit, na exata medida em que estão completamente integrados na economia inglesa e portanto pode haver um caso ou outro, mas a esmagadora maioria dos portugueses, e são muitos, estima-se à volta de 500 mil, portanto meio milhão de pessoas, seguramente mais de 400 mil, embora não todos recenseados, estão integrados, bem integrados e portanto não estamos a ver, porém os enfermeiros portugueses fora e os hospitais pararem, porém os que trabalham na restauração fora e os restaurantes fecharem, ou ficar com falta de pessoal nos hotéis, quer dizer, não vejo esse problema. E da parte dos ingleses que estão cá, também não vejo esse problema, na exata medida que o próprio governo português está disponível para num ambiente de reciprocidade garantir todos os direitos aos cidadãos ingleses que estão em Portugal. O único problema mais grave é o problema das empresas que exportam para Inglaterra ou que estão lá e importam de Portugal, porque se não houver uma pauta aduaneira comum com o Reino Unido, naturalmente que os produtos portugueses irão ficar muito mais caros em Inglaterra, mas isso todos os produtos europeus irão ficar mais caros em Inglaterra. Perdemos aí na competitividade com o espaço para fora da União Europeia. Pronto, e basicamente é isto, quanto ao mais haverá hoje votações importantes no Parlamento britânico, mas vamos, não depende de nenhum de nós. E como é que também há votações no Parlamento portugueses, no Parlamento vota hoje, tanto contingência do governo, ao que vale até o que tem feito? Sim, de qualquer maneira o plano de contingência já podia estar feito há mais tempo, aliás há um aspecto que esqueci-me de referir agora, e esse sim um aspecto muito negativo em Londres e que tem a ver com os serviços consulares. A saída do Reino Unido implica uma organização administrativa do ponto de vista das pessoas, as pessoas têm de ter o passaporte, as pessoas têm de ter o cartão do cidadão, e aquilo que acontece é que há apenas pouco mais de 100 mil que têm em um cartão do cidadão. Os outros têm de o tirar lá, ou então têm de vir tirá-lo a Portugal, e agora com a saída vão precisar do próprio passaporte. E os serviços consulares em Londres purissimamente não respondem. Ou seja, as pessoas, parece o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, as pessoas estão meses e meses e meses à espera para tirar o cartão do cidadão ou para tirar o passaporte. Portanto, para lá, desse programa, desse plano de contingência, era importante que o Governo português pusesse o serviço consular, pusesse o consulado português em Londres, a funcionar a sério e a dar resposta. Eu estive lá, tive a oportunidade de ver, é uma casa pequena, apertada, com alguns funcionários, mas como é que vão dar vazão a milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas? É impossível. Portanto, aí é que há uma falha do Governo muito grande, já o devia ter feito há dois anos, não é? E agora em cima da linha não fez, não está praticamente feito. Mas penso que não é por aí que, no caso consular sim, de resto não é por aí que vamos ter grandes problemas em Portugal. Senhor, qual foi a base de trabalho para esta reunião? Sabemos que a realidade no Reino Unido está mudada de dia para dia, a base da conversação foi concluir premissa, uma saída a 12 de abril, a 22 de abril, em que se vai? Pois, a base da conversa não é nenhuma das duas, porque é impossível, quer a mim, quer o embaixador, ter alguma noção disso. Ele pareceu-me um pouco mais otimista do que aquilo que eu, por exemplo, verifiquei em Bruxelas, antes de ir a Londres, na cimeira do PPE. É, aí vi, enfim, um ambiente muito mais pessimista do que tinha visto antes, ou seja, um aumento de probabilidade de haver uma saída do Brexit sem acordo nenhum. Portanto, até, e foi nesse dia que depois prolongaram o tempo e, portanto, a probabilidade de, agora sabe-se, 12 de abril, de até 12 de abril não haver assinatura de acordo nenhum e, portanto, a 22 de maio saem de qualquer maneira. O embaixador, a ideia que me transmite é uma ideia um bocado mais moderada, tenho alguma esperança que ainda seja possível à Primeira Ministra Britânica conseguir uma maioria no Parlamento que permita a assinatura do acordo, cujo principal problema, como é do domínio público, tem a ver com a Irlanda do Norte, com a fronteira da Irlanda do Norte. Eu acho que disse que não se podem ficar esquecidos daqueles 6 milhões de britânicos que se deram a oposição e, de alguma maneira, deixou a transparência que poderia estar ao lado ou apoiar-me muito a divulgação do Antigo 50, não é? Esta clarificação é importante nesta altura? Eu parece-me, é evidente que podem fazer um segundo referendo, um problema interno do Reino Unido. Parece-me difícil que repitam o referendo agora. Aquilo que a mim, pessoalmente, a mim, isto agora, é uma ideia minha, pessoal, pode falhar, mas a minha ideia é que eu acho que o Reino Unido não vai repetir agora o referendo, vai sair mesmo, probabilidade sem acordo é notória, e daqui por uns anos vai aderir outra vez à União Europeia. Mas isto é a minha perceção, para eu estar completamente enganado, é que agora estão muito afunilados e terão de sair, mas depois, daqui por uns anos, se calhar pedem outra vez a adição e vão entrar outra vez, porque esse é que é o espaço natural para o Reino Unido. Mas também é a minha convicção, neste momento, que se eles repetissem o referendo, que o referendo daria um resultado diferente. Agora, o ambiente que eu vivi em Inglaterra nestes dias foi em Londres, e o problema do Brexit não está em Londres, está fora de Londres, mas pareceu-me, e por todos os problemas que, entretanto, surgiram ligados ao Brexit, e porque dizem lá, mesmo em Inglaterra, que as pessoas se sentem enganadas por aqueles que defendiam o Brexit antes do referendo, eu penso que se eles o repetissem davam um resultado diferente, mas também reconheço que não se pode andar a fazer referendo atrás de referendo até dar o resultado que alguns querem. Portanto, me parece mais provável é a saída, talvez mais provável sem acordo com o acordo, e daqui para uns anos voltarem a entrar. Mas, enfim, vale o que vale o que eu estou a dizer. A votação é já hoje? Hoje é quarta-feira. Eu não falei com o líder parlamentar sobre isso nos últimos dias, tenho de falar, mas eu penso que não vamos criar nenhum obstáculo especial a isso. Doutor, estamos no final de março, as temperaturas vão subir, e já há incêndios em Portugal. Acha que já está alguma coisa a falhar, algum sinal, ou é fruto da época? A minha perceção, não, fruto da época é difícil, porque repare, nós temos dois dias com 25 graus ou 26 graus e começa logo a arder, é um bocado assustador, e com isto até nem estou a fazer nenhuma crítica ao Governo, estou a dizer, à situação, à evolução da componente ambiental no nosso espaço aqui em Portugal. Agora, a perceção que eu tenho, e que me dizem as pessoas que estão no terreno, é que o Governo pouco ou nada fez no sentido do combate aos incêndios propriamente tido e da prevenção para que eles não existam, e que se vão focar quase exclusivamente na defesa da vida das pessoas. Ou seja, que o principal objetivo não é evitar que arda, o que é grave, porque arde muito património, não é? Património não é só casas, património é a própria floresta. E que, portanto, como nesse aspecto não cuidaram de fazer o que eles deviam fazer, estão totalmente focados em que não haja perda de vidas humanas. É evidente que o mais importante é que não haja perda de vidas humanas, mas é curto, se assim for, e agora vamos ver quando vier a época dos incêndios se é assim, se isto se constata que é assim ou não, porque para lá de se evitar o pior que é a perda das vidas, dever-se ir a ter, primeiro, um plano para a limpeza das matas e a segurança para que as coisas não ardam com a facilidade, com o que já estamos a ver, que estão a arder, e, por outro lado, ter os meios adequados e funcionais ao combate, que ainda nos últimos dias voltamos a ver notícias de que assim não é. Se assim for, é negativo. Poderão vir a conseguir o mais importante, que é não perder vidas, tudo bem, é o mais importante, mas é curto, não chega, temos de defender naturalmente o nosso património.